Meus olhos se viram tristes, olhando pro infinito, tentando ouvir o som do próprio grito. E o louco que ainda me resta, só quis te levar pra festa, você me amou de um jeito tão aflito. Eu queria poder te dizer sem palavras, eu queria poder te cantar sem canções. Eu queria viver morrendo em sua teia, seu sangue correndo em minhas veias, seu cheiro morando em meus rumões. Cada dia que passa sem sua presença, sou presidiário cumprindo-se em pinça, sou velho diário perdido na areia. Esperando que você me leia, sou que estava se esperando aviões. Meus olhos se viram tristes, olhando pro infinito, tentando ouvir o som do próprio grito. E o louco que ainda me resta, só quis te levar pra festa, você me amou de um jeito tão aflito. Eu queria poder te dizer sem palavras, eu queria poder te cantar sem canções. Eu queria viver morrendo em sua teia, seu sangue correndo em minhas veias, seu cheiro morando em meus rumões. Música Cada dia que passa sem sua presença, sou presidiário cumprindo-se em pinça, sou velho diário perdido na areia. Música Esperando que você me leia, sou que estava se esperando aviões. Tô lamento no canto da sereia, esperando no prajo das embarcações. Música Muito obrigado pela presença, continuem sintonizados, sintonizadas, do canal do cantor Caetano Noronha. Obrigado, estamos juntos. Música Música